Bom, fala aí pessoal, aqui é o Fawlde, estamos aqui com o mais um vídeo de Spider-Man, Homem-Aranha, e vamos dar continuidade aqui a nossa aventura. Você tem ideia do que o Fiske faz nesse estaleiro? Não faço ideia, vou enviar um policial para te encontrar lá, o nome dele é Jefferson Davis, é a área dele, é um bom policial, trabalha no caso do Fiske há anos, se alguém sabe o que está acontecendo nesse estaleiro, é ele. Beleza, galera vamos alterar o nosso traje aqui. Do Homem-Aranha, para a gente fazer um outro vídeo, vamos ver se a gente pode desbloquear algum novo traje, a gente pode, olha só cara, qual que é o traje é esse? É o traje Stark, interessante que é o traje do... calma aí... Uai... não, espera aí, vamos então jogar com... a gente já pode desbloquear esse? Traje do Guerra Secreta, olha só. Bom, tá de noite, né, vamos jogar com... com... com o uniforme escuro? Poxa aí, eu não consegui fichas de base. Fichas de base... Dei mole, né, mas tá bom, vamos lá. Quais são as missões... quais são os poderes que a gente tem? Esse aqui é interessante também... Isso daqui é interessante, esse poder. A gente pode equipar alguma coisa nova... Ataques com teia geram mais foco... Inimigos demoram mais para detectar você no modo furtivo? Não... Scanner de longo alcance? Não... Bom, eu acho que tá tranquilo, né? Vamos deixar esse poder aqui mesmo... É isso, vamos ver habilidades, nós temos dois pontos... Isso daqui vai ser interessante também... Combos aéreos... Ah, mas custa dois pontos, dei mole. Então vamos... Isso daqui, para gerar mais combo. Beleza, olha só, cara, que traje maneiro... Antes da gente ir para a nossa missão principal... Eita, calma aí... O que tá rolando ali? O demônio tá ficando mais ousado... Ataca uma polícia nas ruas agora... Tá bom, crianças, se não sabem brincar, vem ficar sem seus brinquedos que atravessam blindados... Eita, barra... Tá bom, crianças, vocês não sabem brincar, vem ficar sem seus brinquedos que atravessam blindados... Ah, acho que acabou. Tá todo mundo bem? Beleza, tá todo mundo bacana. Vamos voltar aqui para a missão do Harry, né? Porque essas fichas serão importantes para a gente conseguir novos uniformes, viu galera? Então, vamos lá. Quem cuida da saúde da população de pombos de Nova York? O Harry Osborn e a Oscorp. Mas sério, pombos são o principal vetor de um monte de doenças transmissíveis. Essa estação ajuda a ficar de olho nos nossos amiguinhos voadores antes que se tornem riscos à nossa saúde. Bom, vamos iniciar aqui então. Beleza, Pete. Esse laboratório tem comedouros para atrair pássaros e analisar suas fezes. É, pois é. Eu fiz MBA para testar cocô de passarinho. Mas sério, você já deve saber que eles portam doenças que afetam pessoas e a gente precisa garantir que estejam saudáveis. Olha, eu queria muito estar aí para ouvir suas piadas escatológicas. Os pombos estão infectados com uma gripe aviária muito grave. Nossa, mas... E já mutou para uma forma que pode contagiar humanos. Os pombos e tapude. Beleza. O laboratório do Harry tem tudo para fazer uma vacina. Tenho que espalhar rápido ou os pombos vão ser tipo ratos com peste bubônica. A melhor chance é soltar nos três maiores pontos de migração. Ainda bem que a estação me disse onde ficam. Bacana, bacana. O primeiro ponto de migração é um parque. Os pássaros devem espalhar vacina para os amiguinhos. Interessante. Pessoal, antes vamos tirar aqui aquela nossa selfie marota. Com essa sensacional... Com esse sensacional uniforme do homem... Nossa, cara, que uniforme incrível. Gostei pra caramba. Assim. Eu queria poder mudar a pose, né? Ah, aqui tem, ó. Emoções, olhos. Irritado, suspeito, surpreso, padrão. Eu queria poder mudar o gesto que ele está fazendo, né? Tem como? Traje, não. Inclinação. Caramba, já tem até moldura, velho. Pô, se eu soubesse, eu fazia isso aqui de thumb. Olha que thumb incrível que daria. Tipo... Meanwhile. Mano, que modo foto foda, velho. Incrível, incrível. Nossa, são muitos, né? Tipo... Olha isso, cara. Sensacional. Sensacional. Não, senão vai tirar o foco do traje, né? Pessoal, eu me empolguei aqui com o modo foto. Vambora. Vambora pra missão, desculpa. Os pombos me aguentam invadindo o território deles, então eu devo um favor. Aposto que os Avengers nunca tiveram missões com o cocô. Olha só, tem esse modo foto. Tem como? Selfie assim também? Ah, tem selfie enquanto cai, velho. Aí, tá vendo? Pessoal, desculpem, mas... Cara, genial, velho. Mas não, eu quero um modo livre. Quero tirar uma foto, tipo assim, óh, nas costas aqui, óh. Lá vamos nós. A vacina vai pelo ar, então eu vou borrifar nas árvores. Pessoal, desculpa. Tá bom, um já foi, faltam dois. Pronto, agora falta o outro lado pra gente vacinar ali, né? Um spray não vai incomodar pessoas e outros animais, mas vai curar os pombos. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. E só mais um. Como o Jameson vai manipular isso? Spider-Man espalha veneno, é bem provável. Bom, eu não consigo usar minha câmera aqui. Boa, tudo ajuda os animais. Não me chamam de ameaça, não atiram em mim, nem nada. Será que é forçável a colocar veterinário no meu currículo? É, você tá tratando de pombos, né, meu amigo? Não me chamam de ameaça, não me chamam de ameaça, não me chamam de ameaça. Pronto, deve agir rápido. É melhor examinar uns pombos pra garantir. Continua na luta, parceiro. Deu certo. Nenhum pombos zumbi. Pombos zumbi. Bom, beleza. Podemos acessar nossa câmera? Olá, rã. Nikola Tesla alimentava os pombos aqui. A mãe do Harry também. Lembro que ela trazia a gente. Queria contar pro Harry, mas... Ele não atende as ligações e nem responde nada. Agora já posso ativar a câmera. Linda! Bom, nossa missão tá bem longe. Então, vamos pegar essa mochila aqui que tá perto. Todas as unidades 10 trims têm um carro forte e suspeitos mascarados. O lugar informado fica nos arredores de Nomad. Vamos lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o meu canal. E, galera, eu tô gostando bastante desse jogo, tá? Eu tô um pouco preocupado com a minha forma como eu tô fazendo a gameplay, tá? Então essa guerra de gangues entre os demônios e o Fisker tá ficando bem séria. Eu sei, até o Shocker tá envolvido nisso, acabou preso fazendo uns corres pros demônios. Eles não tão pra brincadeira. Será que querem assumir o lugar do Fisker? Isso já seria um problemão, e tomara que não seja algo ainda pior. Não, tudo dá nada! Graçada! Não, nada, nada! Por que os demônios precisam de tanta grana? Bom, vamos continuar, pessoal. Como eu havia dito, tá? Eu tô, tipo, bem... Olha o dele bem, gente, ali, ó. No Clarim Diário. Um ótimo jornal. Melhor ainda agora que o Jameson se aposentou. Faltou o Atme. Só o Samir. Só o Samir. E se eles pisarem no cofre, eu acabo com você. Beleza, chefe. Triplicando a segurança. Os demônios não vão tocar em nada. Vai? Escutem! Os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos. Já perdemos dois hoje. O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Verificando. Águia 2, tá aí? Águia 2, reportando. Atento. Que esconderijos os demônios estão procurando? Isso é uma missão furtiva, né? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Atiradores por todo canto. Melhor pegar eles primeiro. Bom, missão furtiva requer habilidade furtiva, né? Um monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração. Como é que eu vou fazer, hein? Deu ruim. Curtividade já foi... Beleza, deu certo. Eu pensei que se a gente desviasse, né? Tipo, a gente poderia ficar invisível. Tá, vamos pensar melhor aqui. Tá, vamos pensar melhor aqui. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pronto, e agora só falta mais um. Eita, que missãozinha, hein? Da hora. Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais? É, eu sei. Por isso eu trouxe um mandado. O que acha de fazer uma busca totalmente legal? Adorei a ideia. Qual o seu nome? Agente Davis. Me chama de Jeff. E o seu? Só tô brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa... O cara perguntou o nome dele, velho, pra ver se... Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Vamos lá. Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada. Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe, não sou o Spider-Man. Estou dentro. Parece que eu tô num filme de terror. Olá? Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Uhum. Tá legal. Cadê essa porta trancada? Cara, olha esse jogo, velho. Que jogo incrível. Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem. Tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tenta isso. Arma de choque. Brilhante. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei. Hum, vai ter teia elétrica. Ah. Essa teia elétrica é demais. Nossa. O cara das engenhocas. Me lembro o meu filho. Começou a desmontar a TV com cinco anos. Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos. Nossa. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Certo. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto... Vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto. Igual aquele da porta. Os conduites levam pra trás. Procure outro quadro de força. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduites. Vamos ver se tem mais conduintes. Vamos ver se tem mais conduintes. Vamos ver se tem mais conduintes. Obrigado. Eu não tinha como abrir sozinho. Ei, eu duvido que encontraria sem você. Ah, nada de legal. Tinha que ter, né? Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Vê se encontra outros. Achei um arranhão. Ah, acho que portas normais não valem, né? Tá, acertou. Tá, então vamos achar mais. Onde mais poderia ter arranhões? Achei! Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha. Tô indo. Não dá. O elevador tá quebrado. Aguenta aí. Vou te puxar. Vamos puxar o nosso... Segundo andar. Peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhentas. Cuidado. A ponte já era. Deixa comigo. Boa, aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É, tô indo. Abriu? Não. Essa porta deve estar ligada a outra caixa. Achei um. Já era. Isso aí, conseguiu. Vamos lá. Ei, olha isso aqui. Nada. Tô começando a achar que o Fiske fez isso só pra me irritar. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso a outra área. Os campanhas do Fiske falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontro outro quadro de força. Bom, tem mais um quadro de força aqui. Achei. Beleza. Beleza. Um, dois, três. Nem é tão assustador assim. Devia ser um túnel de contrabandistas. E parece que ninguém limpa desde o Al Capone. Bloco de concreto no caminho. Bloco de concreto no caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Tem espaço aqui pra tirar isso. Aguenta aí. Tá bloqueado. Pode me ajudar. O que foi isso? O metrô, acho. Vamos rápido. O lugar é instável. Tá. Com certeza não foi o metrô. Não. Parecia uma explosão. E parece o som de demônios. O cofre. Rápido. Vem. Vamos logo. Vambora, 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 vambora. Vai dar certo. Droga. Os demônios já foram. Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos. Veja se consegue achar. Aqui é um arsenal e tanto. Ou era. Olha, eles arrombaram a porta pra entrar. Shhh. Demônios. Demônios. Bazuca. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos. E com isso aqui. Estão indo. Vamos. Pega eles. Parados. Vários caminhões. Estão todos presos. Se protege. Bom, vamos mudar aqui o nosso traje. Colocar outra habilidade aqui. Cadê que é de choque, né? Cadê que é de choque, né? Ela falou o cara que fez o dia das balas. Mais um. Até que você manda bem. Não viu nada. Atrás de você. Estou carregando. Estou com você. Valeu. Estava precisando. Sempre não era certo. Cuidado. Vou imobilizar ele. Beleza. Eu sou? Eu também tenho amigos. Se abraça. Vou imobilizar ele. Lá vai fumar. Já era. Lá na mira. Eu vou atirar. Abasta. Lá estamos. Estamos listos. Ombro de fumaça. Caminho. Vai. Se eu perder dois caminhões cheios de bandidos, é hora de aproveitar as teias. Ombro de fumaça. Os demônios aqui não estarei. Estou cercado. E aí? A coisa está feia. Esses caras estão por toda parte. Vamos matar alguém se eu não o impedir. Estou fazendo o máximo para alcançar. Mas não sei se vai dar. Toma cuidado, Jeff. Não faça nenhuma loucura. Alcança, alcança, alcança. Eu tenho que chegar mais perto. Aê, pessoal. Cabe mais um? Aqui é só parar. Cabe mais um? Que ótimo, agora três, essa não funciona na hora É isso aí, cara Um cheiro. O cara é bom. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta. Nossa. Agente Davis, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Sem comentários. Eu não te culpo. Mas esses caras vão contar a história com ou sem você. E eles adoram uma polêmica. Qual é a sua abordagem? Nenhuma. Eu só escuto. Tá bom. Vamos lá. Ela é boa. Ela é braba. Cara, toma. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço do faldo. Até o próximo vídeo. E fui.